Olá, meu nome é Márcio Teixeira, seja bem-vindo ao meu canal do YouTube e hoje eu vou falar sobre os bastidores espirituais do show da Madonna. Quando eu falo dos bastidores espirituais, a gente tem que analisar sobre vários aspectos. Em primeiro lugar, o que é o mundo espiritual que acontece na música? E eu falo isso com bastante detalhe no meu canal, explicando o que acontece no mundo espiritual na música, como é que o diabo atua, como é que ele funciona. Mas esse contexto especificamente pontual na história em que nós estamos vivendo do nosso país, eu diria no mínimo estratégico dentro do contexto do final dos tempos. E é muito simples você analisar e ver isso. E quem não lembra quando a Bíblia foi trazida pela primeira vez na história, talvez, do país, para dentro do Palácio do Planalto, por um presidente da república? Isso espiritualmente tem um significado tremendo. Não estou aqui defendendo a postura do presidente, falou muita besteira, fez muita besteira, mas espiritualmente falando, nunca houve um presidente na história do Brasil que invocasse o nome do Senhor, como foi o senhor presidente Jair Bolsonaro. Ah, mas não interessa, não interessa, estou falando do seu ponto de vista espiritual. Por que estou falando isso? Porque está escrito em Salmo 33, 12, Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, quando o Senhor Deus, Criador dos céus e a terra, é entronizado, a nação é feliz. Ah, Márcio, mas houve pandemia, houve morte, houve um monte de problema. Claro que houve. E isso não é culpa do governo. Ah, mas o governo agiu. Eu não estou aqui para discutir governo. Eu estou aqui para falar sobre o mundo espiritual. E a questão, o que a Bíblia diz, é isso, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E quando Deus não é o Senhor, a nação não é feliz, a nação é infeliz. Então, para você só se lembrar o que eu quero dizer com isso, a Bíblia foi retirada do Palácio do Planalto no primeiro dia do mandato do senhor presidente atual. E nesse dia foi reintroduzido, dentro do contexto do comando da nação, religiões de matrizes africanas. que, obviamente, não cultuam o Senhor dos Exércitos, Jesus Cristo, o Senhor Supremo de todo o universo. E deixa eu falar uma coisa, deixa eu uma coisa bem clara. Eu não tenho absolutamente nada contra quem fez a opção de cultuar as entidades dentro das matrizes africanas. Mas não vem falar comigo que vocês respeitam Jesus Cristo, porque vocês não respeitam. Porque se vocês respeitassem, ele não teria sido chutado pelo próprio diabo, na Marquês de Sapucaí, por uma escola de samba. Então não vem falar que eu estou sendo contra ninguém, não. Porque na hora de colocar Jesus Cristo no chão, sendo humilhado na frente da multidão, deixa eu te falar, com Jesus ninguém brinca. Com Deus não se brinca. E haverá um juízo. Então, quer cultuar? Cultua. Problema de vocês. Eu não tenho nada com isso. Mas eu não vou me calar. E eu vou falar a verdade do evangelho sempre. Então, quando isso acontece, a nação é consagrada às entidades espirituais que estão ligadas às matrizes africanas. Isso aconteceu no primeiro dia do mandato. Aí avança mais um tempo. Aí a gente vê o STF mandando e desmandando e implementando a ditadura de volta no Brasil. A ditadura de esquerda, ok? Que foi confrontada recentemente pelo Elon Musk. E muitos dos evangélicos que no passado falavam, ah, ele é um anticristo, anticristo. Deixa eu te explicar uma coisa. A Bíblia chama, Deus chama nas escrituras, o rei Nabucodonosor de meu servo. Como Deus pode usar o Elon Musk para começar a peitar o que está sendo feito dentro do judiciário brasileiro. E é inequívoco que foi ouvido e é inequívoco que se levantou a nação contra um contexto jurídico que manda e desmanda no Brasil do jeito que eles querem. Bom, aí você tem o contexto de uma das maiores instituições privadas do Brasil, o Banco Itaú, fazendo uma propaganda com a Madonna. E quando você assiste essa propaganda e você vê as falas que ela está fazendo, claramente ela está fazendo alusões e simbologias da própria pessoa do Satanás. Ela está utilizando textos exatamente ditos pela pessoa de Satanás. E aí, sobre esse patrocínio, chama-se a Madonna para trazer um show para cá. Aí, você volta no ano e você vê o samba-enredo da escola de samba viradouro, que é um culto direto à potestade do Brasil. É um culto direto às entidades espirituais responsáveis pelo Brasil, colocadas dentro do Palácio do Planalto no primeiro dia e que deita e rola. E essa potestade do Brasil, ela está ligada ao mar. Por que eu falo isso? Porque no capítulo 41 do livro de Jó, a Bíblia descreve um animal chamado Leviatã, que no fundo é uma simbologia, que é um paralelo simbólico de uma entidade espiritual. E a Bíblia diz que só Deus pode com essa potestade. É essa potestade que controla o Brasil. E essa potestade, ela demanda culto e ela está ligada à sexualidade, ela está ligada à promiscuidade, ela está ligada a um monte de coisas que você vê na música. Aí, você olha para o que a Madonna está fazendo, ela está trazendo para dentro do show dela, a Anitta, que é responsável pelo funk no Brasil, está trazendo o Pablo Vittar, que é o responsável, talvez o maior nome, que representa a comunidade LGBTQ. E você tem a Madonna, que ela traz esses dois assuntos, esses dois temas, imoralidade sexual, exploração e culto ao corpo. E ela é a principal sacerdotisa no mundo, no mundo, ela que fala mundialmente. E aí, ela está trazendo isso aonde? Na praia do Rio de Janeiro. Por quê? Porque tem um espaço? Não, porque ali é um culto a Leviatã, assim como o carnaval é, numa apoteose, utilizando o quê? Músicas com letras, cultuando as entidades que foram consagradas lá dentro do Palácio do Planalto. Mas por que isso agora tem envolvimento da Madonna? Por uma simples questão, ela é uma sacerdotisa do satanismo mundial, utilizando a música como um veículo de propagação. Então, o que vai acontecer? Ela vai não só destravar um portal espiritual celestial, para a Leviatã atingir quem? As gerações futuras. Por quê? Porque a mente das pessoas precisam estar presa na egrégora que ela defende. E quem tem o porta-voz? Anitta? Pablo Vittar? No que eles representam? O sistema financeiro e o governo. Aí você olha para as lideranças que estão se degladiando, jogando pedra um no outro, difamando um no outro, fulano que briga com ciclano porque é uma seita, não, não é uma seita. E o dinheiro que rola solto e a corrupção dentro da igreja, é a imoralidade dentro da igreja, é uma igreja exatamente como a Bíblia diz, lá a Odisseia, ligado ao dinheiro. Dinheiro. As pessoas estão esquecendo que tem gente indo para o inferno, as pessoas estão esquecendo que tem gente que está completamente perdida e nunca ouviu, e tem uma juventude que está indo para o inferno, e agora vem uma celebridade mundial, que é uma sacerdotisa, e vocês vão ver no show, vocês vão ver no show o cerimonial que ela faz, e vocês vão entender. Então convido você a assistir o meu vídeo que eu fiz no Sataneiro na Música sobre isso, para vocês entenderem. E quer saber de uma coisa? Vai ter gente que não está nem aí para isso. Estou indo lá e não estou nem aí. Estou nem aí, mas você é crente, não me encha paciência para não falar outra coisa. Não tem problema. Sua escolha. Da mesma forma, é a sua escolha, as consequências que vão acontecer na sua vida. Então, o que está sendo feito, nada mais é do que uma festividade dentro das mais altas castas espirituais, para que o Brasil, que foi um centro de avivamento, porque a geração que vai receber o anticristo, tem que estar preparada, com a mente preparada, escravizadas pelo diabo, para que eles possam receber o anticristo de braços abertos quando ele vier. Então, governo, sistema financeiro, artes e toda a cultura está tudo envolvido. E aí eu me pergunto, quais são as igrejas que estão falando de Jesus e a volta de Jesus, estão ensinando sobre Apocalipse, estão ensinando sobre as Escrituras, estão ensinando sobre arrependimento, porque esbanjar a riqueza tem de monte. Coates trazendo um evangelho de algodão doce, envolvendo seus ensinamentos com a palavra de Deus, para, vamos voltar para a seriedade do evangelho. Deixa eu falar, é necessário que um volume grande de pessoas se compactuem com as trevas, mas a igreja de Jesus precisa se levantar, parar de olhar para si. E deixa eu só lembrar uma coisa, em Amoz capítulo 9, existe uma profecia no final dos tempos que Deus reconstruiria o tabernáculo de Davi. Sabe o que isso significa? Significa que o tabernáculo de Davi hoje, ou seja, a igreja está quebrada, quebrada sob o ponto de vista da sua estrutura, da sua filosofia, da sua maneira de agir, pensar. Então está na hora de se voltar e lembrar que Jesus está às portas, e o diabo vai fazer de tudo, de tudo, para tirar a atenção da igreja, daquilo que é importante. enquanto você estiver discutindo sobre estilo de música, que canta ou não canta, roupa que pode ou não pode, cabelo que pode ou não pode, igreja preta ou igreja branca, enquanto a igreja ficar discutindo essas questões, as pessoas vão morrer e vão para o inferno. Pregue o evangelho, fale de Jesus, porque ele vai voltar e vai haver um juízo final. Legenda Adriana Zanotto